Obrigada. 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 Foi lançado em 1986 E o primeiro livro saiu Com a publicação salida Mas o outro primeiro Que seria esse poema E depois direi Como ela me apresentou Como poeta salida do Recife Regresso Regressarei a casa e aos amigos Direi o que vi Quando ainda era aceita de água a minha roupa Hoje vestimenta rasgada Coração nu Tremulo de medo e de amor Repõe a mesa um copo de cristal Cheio de vinho Abra a porta, expõe o sorriso A minha solitão está doente Exponho o sujeito para a César A partir de um dos poemas Que é o mais criativo para mim Dela Que é a mesa Quando ela Ela apronta a mesa para receber os amigos Esse poema dela É muito fascinante para mim E eu acho que dentro desse poema Eu acho que Quando eu pisava a porta Expõe o sorriso A minha solitão está doente Acho que naturalmente Eu pensaria que é muito E aí César Quando eu conheci os poemas Foi engraçado Eu queria lançar o meu primeiro livro E aí fui atrás da editora Pirata A editora formada por várias pessoas E você já ouviu falar no Pirata? Eles são inspirados no Recife Era 79 79 Um grupo de São um grupo de Poetas Amigos Sociólogos Que trabalharam aqui No antigo Instituto Desenvolvindo as redes sociais Resolveu-se juntar Para depois que abriram as portas da ditadura Acabou a ditadura E todo mundo tinha um monte de coisa escrito na gaveta Igual na evolução de escravo cultural Então eles resolveu-se juntar E Começar a publicar os livros Que estavam guardados Nesse período de repressão E como ninguém tinha dinheiro A ideia era Usar a máquina da gráfica Da fundação de Antigua Para quem é apetite de madrugada Entendeu? E rodar os livros na maçada Na calada da noite Por isso se chamou eles Os Piratas do Recife Esses livros eram rodados lá Durante o dia Na calada do Edmiliano De Coragem das Cancelas Aqui em Apocos também Um grupo de pessoas rodavam a mesa Colecionando as páginas Alberto D'Aguiamelo Fazia parte Já se dizem Arnaldo Dias De uma série de pessoas Alberto D'Aguiamelo A função dele O papel participado Nesse grupo A função dele Era com o cerrote Cerraram vários livros E o tapone Pode ser que estava misturado Então ficam soltando agora 30 anos depois E a gente precisava De um endereço Que fosse a ponta Em referência Para todo mundo procurar E aí minha tia Celina de Holanda Generosamente Cedeu O endereço Da casa dela Minha robertana No meu teto Apartamento 101 E mudou a vida dela Isso Porque Todos os poetas Que chegavam Para a dona pirata Principalmente Os que a gente achava De maior sensibilidade Maior uso E parará A gente caminhava Para outra casa dela Foi o caso De uma nova chata Eu trabalhava Na filação também E o dia chega Esse menino Na minha mesa E senta na minha frente Se eu quero falar Com o dono da pirata Aí eu disse Aí eu Achei muito esquisito Porque eu quero falar Com o dono da pirata Aí eu disse Como é Não, eu quero falar Com o dono da pirata Que eu quero Com o dono da pirata E eu disse Bom, então Fala com você Porque todo mundo É dono da pirata Aí ele riu muito A brasileira Já se diz Quando ele estava Saindo Da conversa Lá da casa Dizendo De Holanda Que ela vai Me receber E me orientar Para o inacessível E eles Ficaram Amigos Para sempre Foi Eu cheguei Lá no apartamento Cessé Bem ansiável E eu entreguei Nas bases Total E ela me recebeu Ela usava as capas E aí eu entreguei Os originais E eu acompanho Ela me disse Não, eu nunca havia Uma resposta E aí Um tempo depois Ligou para mim Que eu Você Eu 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 O pessoal Quem ficou brigando Pelas É o Nilza E Andréa Mas eram José Luiz Então assim Vamos publicar Vamos publicar Vocês E saiu Os primeiros livros Esquinas Ele foi Obrigada Com a reçonaria Que estende E aí E aí E aí Quando foi lançado Celina Fez a Preditação Eu não esperava Que ela Fizesse Essa Preditação E ela Foi muito Delicada E E ela Ela disse Sei que a única Palavra Dispensável Ao livro De Manuel É a Sobre-lizia Mesmo porque O que dizem De nós Não nos Tornam O que dizem Mas por este amigo Por este poeta Que sabe Da ira Comquida E da faca Escondida Nos teus olhos Venido A festa Solta As amarras Quero O champanhe Naquilha Deste livro Barro Quem me leva Contrapassando O mundo Então Foi a partir Daí Que Eu passei A viver Muito pensamento Não só A obra da Celina Mas frequentando Mesmo Mas assim Eu tenho os poemas Que era um prazer Para vocês Mas eu queria muito Que a Andrea Falasse da convivência Que ela teve Desde criança Com o Sassé Para mostrar O lado Mulher O lado Pessoa Gente O Sassé Eu vou voltar lá Pra trás Por que brigou Com os Borja Filipe Cavalcanti Vem pro Brasil Porque os Borja Seram muito poderosos Na Itália E ele participou De uma dessas Entradas Bronteiras Atrás de ouro Terra adentro Aqui Vem no público E o bom Seu grupo Foi capturado Por uma De brigas Canibais E Felipe Já tinha Os cabelos Grandes E os olhos Muito altos E o único Que não foi Devorado Porque a filha Do cacique A Cubebe Achou ele Muito bonitinho E o que Deve ser A menor Destrupação Dela Não estou Dizendo que Ela não foi Comigo Ele só Que foi Devorado E eles Se apaixonaram E fugiram E a gente A gente A gente A gente A gente Descende E uma História De amor De italiano E a Índia A Verde que fica no cacique, no meio daquele pedaço ali, a gente se violina, né? E essa coisa de descender italianos é uma coisa muito forte até hoje na nossa família, porque a gente fala alto, a gente gesticula muito, né? E a gente abraça a verdade, sabe? As pessoas até às vezes confundem o que é nosso abraço. De fato, são abraços fortes, a gente, não sei, está no sangue isso. Então, essa coisa de seu povo, até esparar para todos. Quando Glória, minha mãe, entrar aqui, vocês vão entender por todos vocês. Ela, na verdade, é sobrinha, Sérgio de Orlando, porque minha filha, Sérgio de Orlando, ela era prima da minha avó, né? Eles nasceram ali naquela região, no Carlos São Agostinho. Ela tinha dois irmãos e um irmão, um deles, inclusive, era o pintor famoso Carlos de Oana. E quando a mãe dela morreu, os meus bisavós, eles trouxeram outros irmãos para serem criados lá no Gêneso de Doutor. Antes ela nasceu no Rio Grande do ano e quando ficou o ovo da mãe, minha bisavó trouxe para morar lá no Gêneso de Doutor. e eles cresceram juntos, né? Lá, lá, encontrou aquele gênero de domínio no mesmo convívio, o GCC. Só que, aos 10 anos, antes de morar no agente noturno, minha tia Sabina teve uma avaliação infantil que foi curada no tempo 4, mas ela ficou com uma dificuldade motora alguns anos da adolescência, então ela usava um letra, né? Alguém que já foi em Gaibu, até 15 anos atrás, chegar em Gaibu ainda era um problema, o que era estrangeiro de barro, né? Mas antes disso, nas férias do verão, eles varoneavam em Gaibu, saíram para o gênero de carro do boi, rapazes e moças, uma carriata de carro do boi, e iam para as casas, casaram no Tiro, que ainda tem um pedaço mais histórico de Gaibu, e tinham muitas brincadeiras, muitas atividades, banhos de má fantasia, de papel trecom, e para lá, e que essa é sério, o pai da adolescência, ajudava muito ela, ela estava com muita orientação, ela podia participar menos, porque ela usava muletas, mas tinha hora, e que ela, de fato, se você não ia sair, era a hora da comida na areia, porque ela usava as muletas como a lavanda, para se jogar à frente, ganhar todas as comidas. Então, isso é uma característica da personalidade dela, olhar os outros, porque ela não quis logo morrer, com facilidade, até morrer, ela não tava, né? e procurar entender os outros, e vencer obstáculos e desafios, tanto que, depois de moça, ela já mandava a marmeleta, ela já andava mantando, pouco, mas já andava, sim. Então, essa é uma das características principais dela, vencer qualquer dificuldade que aparecesse na frente dela. E essa nossa família, né? Talvez, pode, por favor, não sei porquê, era uma família extremamente folgada ao humanismo, né? O desabou de uma biblioteca fantástica, eu sou muito sempre um na casa, eu vivia com os três novos da literatura que a mãe não tava lá, que era uma filósofa humanista, a minha mãe. A minha mãezinha tá com o velhinho, ela tá com a auxílio, então, mas depois ela esquece das coisas. Ah, ela tá chegando, tá chegando, deixa eu ver, só um pouquinho. Olá? Bem-vinda, a gente tá com o velhinho. A gente tá falando que essa é sério. Pela pantalzinha, essa glória, minha mãe, e o domínio, uma espiração. Senta aqui, mamãe. A gente tá falando que essa é a linda de Holanda, e eu tô contando a história das férias, que eles saíam de cantor, que eles saíam de cantor, no engenho que você nasceu, pra gaibu, carro de boi, e que eles faziam ganhos de mar, fantasia, e que eles aceleravam todas as corridas. E essa coisa da biblioteca, né, que dava disposição de todo mundo lá no engenho, as melhores obras disponíveis, que meu bisavô, a avô da minha mãe, era uma pessoa extremamente bem informada, né, foi prefeito de Cabo, algumas vezes, e enfim, tinha esse veículo humanístico, né. E depois, já na juventude, minha tia se apaixonou pelo primo mais moço, que estudava medicina aqui em Recife, né, de Jau, e eles casaram. Então a gente tem um casamento entre primos, né, e por isso é uma familiaridade maior. Ela faz parte da nossa família, de várias maneiras. Então eu queria dizer só mais algumas coisas, eu tive uma aula só a ela. Tem um aniversário de 99 anos dela, não tinha 19 de junho agora, e a origem da palavra Celina, significa presente de Deus. E eu acho que ela foi um presente de Deus para todos nós, porque aprendeu muito cedo a se colocar lugar dos outros. Então qualquer um de vocês, que chegasse lá na casa dela, conversasse com ela, ela ia prestar muita visão, sabe, e entender que caminho sua alma está adumando, e conversar com você dentro desses caminhos. Ela não era, ela era. Ela era, ela foi uma coisa muito fantástica, assim, quando eu levei meus primeiros poemas, assim, a coragem não estava muito, e a partir daí, Celina, eu ligava para ela, ela me deu o telefone da casa dela, eu ligava para ela, eu sempre tinha uns poemas, aquela senha, e a gente, eu ia, e naquela época começou, naquela época começou, o movimento dos escritores dependentes, o qual fiz parte. O meu também. Ela também, Andréia, é, Cida Petrosa, uma tropa enorme, jovens coelhos, e que frequentavam a casa do César, ela recebeu, ela recebia tudo. Aí dava toques, e ela, aí chegava a ser um poema, um chateado, né, porque a produção dela era, era o caminho, né, a palavra, às vezes, ia demasiadamente longa, era peço, era poema de duas, duas partes, e ela orientava de uma forma muito linda, era o afago e a faca, ela pegava o poema assim, aí fazia umas filhotas, isso aqui é poema, isso aqui não é poema, isso aqui é poema, e era uma forma, e era, era uma forma dela ensinar, ou, era uma forma de, com aquele, com aquele, com aquele corte que ela fazia, ela afagava, ela, ela dizia, isso aqui é poema, isso aqui, você pode despejar, mas a forma que ela recebia, naquela sala dela, ela usava umas cartas, né, e então ela recebia, ela era a mesma, isso aqui, é, e, e ela recebia assim, não importava, o nome que você veio, igualdade que você tinha, e assim, era essa sério, e ela realmente, ela, ela sabia, portar aquilo, que não era poema, mas dava também, pra gente, pra gente, só o poema, que era guilhota, é, se vocês falassem, com ela, com o telefone, jamais imaginadinho, da ideia, você tem uma voz, extremamente cheia, e jovial, sabe, ela era de um cristianismo vermelho, ela era profundamente católica, e, mas, é, o foco dela, era a prática, de um ensinamento cristão, né, amar o outro, né, conhecer, entender, ajudar, né, na, em 64, ela ajudou muita gente, a 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 gente, pintou muito cabelo de ouro, tá, muito cabelo de preto, para as pessoas surgirem, é, ela também, ajudou, muitos artesãos, ela tinha uma relação com o artesanato muito forte, ela e Silvia Coimbra, que era a dona da Daneira Flor, elas antes tiveram uma loja de artesanato, junto com o Tiago Popular do Nordeste, que é, o TPM, que é o Tiago Popular, do lado, uma lojinha, que eu ainda me lembro, ela era muito pequena, mas a mamãe levava lá, artesanato Arassá, né, e lá, ela conheceu muita gente, muitos artistas, muitos artistas populares, uma vez, tinha um cara fazer uma obra na casa dela, e ela estava fazendo, ela brincava muito, não me lembro, então, ela estava fazendo papel machê, estava fazendo amuleno, pediu, o cara da obra, ajudar ela em alguma coisa, e esse cara, nós somos muito, um dos maiores artistas populares, da Lívia Danambuco, que é P.O.S., Paulo Aguanta Silva, que depois de trabalhar com a mamachê, trabalhou com o Tales, ela tinha uma parede, só de cara em Paulo, ainda está na casa dela, né, lembro muito, só das obras do Paulo, ela tinha grandes referências, aqui, o Noel da Câmara, era uma grande referência, que era outra época, que muitos de vocês, que talvez não me veram, era uma época, onde, ou você era da direita, ou você era da escrita, mas era muito, o Noel da, era amiga, porque era uma senzinha, não é, porque era uma família, da nada, da sociedade, da Ronda, da Ronda, ela tinha amigos, da extrema-direita, Maria da Paz, é, Marieta, do Pelo, era uma poetisa, da extrema-direita, pedia dizendo, que você ia ser presa, ela pedia dizendo, que, ela escreve, porque as coisas, o que ela escrevia, a velha, como eu tinha, mas, ela ia ser presa, ninguém com medo, que ela fosse presa, entendeu? Mas ela tinha, grandes amigas, mas, com ela, era, uma amizade especial, na verdadeira, e o padre romano, do Pelo, que era dação católica, operária, ela atuou muito, ela atuou muito, na ASEOL, né? E ela tinha, um filósofo, que ela, cria muito, esse cara, em francês, que Léon Bruar, e ela tinha, no quarto dela, junto da cama dela, um quadrinho, escrito com a letrinha dela, uma citação de Léon Bruar, a verdade, vale a vida, a justiça, vale a vida. Eu acho que isso, vamos lá, fala dela, né? Muito, muito, e aí, eu vou para um poema dela, coxa de retalhos, no chão da casa, depositei as malas, e me sobraram braços. Meu nome, perdido em sua voz, não me chamava. Era a noite, onde as coisas terminam, a interminável. Agora, 726 dias depois, um ar de chuva, atravessando o rio, sento na máquina, e recomeço a vida. Só retalhos. Quer dizer, era uma mulher, que não tinha medo de recomeçar. De tempo, de tempo, de tempo, de tempo, mas era uma mulher com uma coragem profunda e uma fé inabalada. Ela perdeu todos os filhos, inclusive, que é, talvez, não, o que é. Entendeu? Além do marido, meu pai, que era outro filho, que era suspeitável, era suspeitável da vida dela. Nós ficamos, as mulheres, nós, daquela geração, a gente tinha, o caminho, o meu pai, o nome, o Cessé, o Alberto, eram os timoneiros, entendeu? Daquela barca, daquele, né? Tem a Jacir Viseira também, eles abraçavam a gente, não eram aqueles poetas enclausurados em academias, em cima de pedestais, nunca foram. É um poeta da rua, com maciço. Com maciço. Eu conheci a gente. uma aventura, que era muito grande, eu falava, eu falava, eu falava, é. Então, uma vez, eu era a revidora do Cessé, ela escreve uns poemas, me dava, eu leia, para dizer o que eu achava. Aí, uma vez, na minha incência, eu disse, eu não entendo o Cessé, o que é? Que algumas coisas você escreve, eu não entendo de jeito nenhum. E tudo que Alberto, eu mesmo escreve, eu entendo. O que é isso? Aí ela disse, minha filha, o difícil é ser simples. O difícil é ser simples. Fazer uma comunicação, que todo mundo entenda, né? É muito difícil. E a velha que ia ser, e ela também tinha. Ela tinha também, que o poema dela, tem vários poemas dela, que é coloquial, é o cotidiano. a forma que ela dizia, era que, aí era onde estava, a Nicolai Zizia, que ela foi, ela dizia, ela dizia para mim, olha, todo mundo já falou, de amor, de guerra, ela segue tudo. Todo mundo já falou, todo mundo já disse tudo, mas o poeta, ele pode dizer tudo de novo, de uma outra forma. não é? Então, o ciclo, né? da vida, é o começo, né? Então, ela passa a vez com muita, sabedoria para a gente. E é por isso que eu vou dizer, mais um poema dela. Viajo nos livros que faço, mas sempre torno para se perdê-los, onde a vida, é uma menina, pobre chorando entre as moitas, trago-a de volta, ao seu colo, sua casa, até que venha, e me leve. Então, toda essa, a piscina de Serena, ela chegava de uma forma, poxa, ela trazia, ela tinha, a infância dela, no gênio, no gênio, foi muito forte, porque ela convivia com pessoas muito simples, no gênio. Então, e essas pessoas simples, no gênio, ela viveu muito intensamente, e se reflete na poesia dela. nas pessoas que estavam na cozinha, as pessoas ficavam no malpêndre, como é que é cuidar da igreja, que a igreja, vem aqui no rio, o rio, não volta na cozinha dela. então, retorno, e, eu peguei alguns poemas dela, assim, acho que são fantásticos, esse retorno mesmo, fala assim, ela consegue, ver se ele dá essa infância, e, ela consegue, só, só, só enquanto ele faz isso, essa, Ana aí, é uma pintora, é um cano, muito legal, e quando, que essa série acorreu, ela fez uma coisa muito bonita, Então, ela pegou uma cesta do pai grande, na hora do seu aplicamento, que teve um velório que foi assim, histórico. Mas na hora do seu aplicamento, ela chegou com uma cesta do pai grande, cheia de pédulas de rosas, e ficou jogando pro ar, nas pessoas, e dizendo que é agora que a Sessé tinha virado um anjo e pairava na vida da gente. Eu acho que é isso mesmo. Ela fez um quadro, que era ela, muito antes de ela morrer, era a poesagem de anjo, que ficava na sala dela, né? E o nome dela diz isso, né? O presente dos céus, o presente do Deus. Eu tinha uma coisa muito louca, assim, quando ela foi pro hospital, eu tava com a estetágua, a flor e o sol, eu acho. E ela foi o sol. E eu ligava pra ela, pra saber como ela tava. Aí um deles dizia, filho, já estou preparado. Mas ela dizia, com toda simplicidade, e pra gente que tem o carinho, a fé, tudo profundo por ela, a fé era assim. Poxa, o que tá entendendo? Era a compreensão da vida. Ela tinha essa compreensão fantástica da vida. E o céu também sabia que a vida era um grande símbolo. Então, ela, quando fez a história dela, dessa coisa que ela tinha com a infância, dado, tudo que ela criou ali naquilo que nos engenhe, é retorno. Este chão é pausa. Dei uma infância para que eu retorne, reencontre meu chão, seu verde, seus marcos, seu barro plasmável. Quero saber de novo de terrenos limpos, com vassouras verdes, do tempo correndo branco como um rio, carregando as roupas com a nuvem mais alvas. Mas saber das mares, sapatos de lama, toalhas de vento e o regresso limpo, lento como a tarde. Então, tudo isso, reflete muito, né, a coisa do livro, toda essa coisa aqui, como ela captava e como ela capturava as imagens do seu cotidiano. E como ela transformava esse cotidiano numa forma poética de pirâmide. Então, isso aqui, talvez, hoje, e eu acho que a poesia serena é tão singular e tão limpa na poesia pernambucana. Talvez porque o que nos simples é tão difícil, sempre, né? É, tudo difícil é exílio. É, tudo difícil é exílio, né? E ela conseguia pegar a simplicidade da vida e transformar numa poesia muito forte. Não era uma poesia, não era uma poesia engraçada, era uma coisa muito bacia, mas era uma poesia, uma palavra, uma metáfora. Ela conseguia sintetizar momentos da vida, essa contribuição do lugar, com os ventos batendo na roupa. Ela conseguia a síntese desse olhar cotidiano. Essa imagem, com o nosso filho e outras, com essa síntese, é, tudo fantástica. São todos os poetas que conseguem dizer tanto no poema, com tanta presteza e com tanta beleza, né? Ela não só passava a tesoura do poema dos últimos, ela passava a tesoura do poema dos últimos, né? Sobre essa coisa do católico, tem um poema que eu acho muito bonito, que retrata a religiosidade agora. Ele diz assim, Não serei de outro, mais daquele, que ordena a beleza à vida. Rejo amor pelos ciclos da lua, faz crescer os ovários e os oriços do mar. Se apagam esta paixão, também me fale. Então, é, e tem essa questão de um problema que eu acho muito bonito, um ciclo. Na sala do espelho, a rua na sala, a moça da loja ao contrário. A moça decide o cabelo à altura do amado, que decide o seu sol à altura da vida e muitos estão altos. Então, ela tinha essa coisa, a vizia dela, que vinha do cotidiano, da infância, mas tinha também do olhar, de ver as pessoas. E aí, quando ela foi embora, ela foi, foi, encantou-se. Aí, eu ouvi essa matéria, foi um comentário ao conviado de Celina de Holanda, por Diana Moura, para a voz Marçalde Pereira. E aqui atrás, um síntese muito bacana, de quem era César e quem é César. Uma das vozes mais afinadas da pílpia pernambucana, calou-se para cima. Celina de Holanda, cavalcante de Albuquerque, foi certadão das 16 horas no litoral de Santo Amaro. César, como era chamada carinhosamente pelos poetas e amigos, no meu filho de Câncer de 84 anos. Cianzinha que nasceu e cresceu em terra de um discípulo de Capo de Santo Agostino, do exigente Ipiranga e Pantorra, ex-fundada em época anterior à igrejação holandesa. Celina trazia um sangue à coragem e uma inabalável fecatólica. Complicou seus primeiros poemas em parte do literário de jornada comédica em Pernambuco. E este é o livro aos 55 anos com o espelho e a rosa. Além da tenacidade, uma das características mais marcantes da Celina era o carinho com que recebeu os poetas em sua casa. Seja eles os mais consagrados ou iniciantes, para ler atentamente seus textos, comentá-los e principalmente incentivá-los a perceber a palavra mais exata, o verso mais exulto e verdadeiro. Ela fez isso muito comigo. Muito, muito, muitas vezes. Muitas. Eu acho que toda a coisa que eu fiz, da década de 79 até ela vir embora, ela deu. É, claro. Todos. A poesia se confundia com a vida de Celina. Em seus versos estão a indignação contra qualquer forma de opressão e discriminação, se eu for certeza absoluta. A reflexão sobre o destino do homem na terra, o cotidiano apreendido em suas mínimas coisas, polimismo, mas sem derramamento, ou vai usar uma linguagem rica da poiteza, entre o afago e a fata. Por detrás do verso coloquial e das confidências, transpiram uma sabedoria amadurecida, que é ao mesmo tempo luminosa, leve e filosófica, de extrema força subterrânea. Quando eu disse que a poesia exerce é de extrema força subterrânea, é que ela não tinha medo dessa verdade que via do tempo. Verdade para a vida. Verdade para a vida. Não é? Então, nos seus versos também se lê um pouco da história de uma mulher, de uma mulher que nasceu no centro da família Quatrocentona, a vida do engenho encontrado com a natureza, o rio, os bichos, a filha do interior, que aprendeu muito com as pessoas humildes em sua volta. Como confessa no poema, interrogando, e encerra o autobiográfico, quanto a lua encheia, e quanto a lua encheia é um dos seus últimos filhos. Selina participativamente dos movimentos culturais em Pernambuco, com destaque à ação cacota operária e às edições piratas. A última obra publicada da escritora foi em viagens gerais, editada pela Fundada em 1995 e comandona ação aos 80 anos da escritora, que reuniu seus cem livros publicados até então, além dos inéditos, a facfana e tarefa de ninguém. De Nígena. De Nígena. De Nígena. É o que eu acho que é essa de Nígena. Nígena, né? E essa força, essa coisa que ela odiava opressão, qualquer forma de preconceito, alguns que podem chegar lá, homossexuais, que ela se encarava para essa abrindo, não tinha essa coisa. que ela tinha muitos amigos homossexuais, não é? No fim. No fim, inclusive. E aí ela, ela era aberta, qualquer tipo de opressão, que Deus deu certeza. E a primeira palavra a dizer, não, contra a opressão, era excesso. Ela escreveu esse aqui também, O Limite, que era muito bonito isso, porque ela ficou muito levada a toda a gente da Escapulir, da repressão do livro. É Escapulir? Vi os que lutam contra a opressão sendo opressores. Não há claro limite entre uns e outros. E disse, ai de nós, os que comemos juntos, se não partilhamos. Só alguns têm certeza da comida, sinal forte de felicidade, parece que tem fome. Ai de nós, por essa consciência de puros, sem nada para ser perdoado, como publicando em um bom lado da vida. Então ela tem essa visão muito clara da vida e do ser humano. Era mesmo, era ser humano, já ficava esse mundo de marco ainda. Eu aprendi a conversar com ela. Ah, sim. Oi gente, e uma coisa que eu disse assim? Mamãe, ela é tarde. Era. Era gostar. Era. 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 Era, Era, era. era. E aí, Aqueles copos americanos. Aqueles copos americanos. Aí não tem aqueles, os americanos milhinhos, a gente acha assim. não tem aquele meio, aquela parte do nome daquele. E um à toa. Aí, a Edsonce Pirata, foi convidada a fazer o lançamento de vários poetas lá no Rio de Janeiro. A Edsonce Pirata, foi convidada a fazer o lançamento. É. Ele sabe, eu sou amigo. E aí, a Pirata, eu me ia assim conseguir um ônibus ficar, aqueles, os anos, dois, quatro, uns trinta, pode ser, eu era uma mulher. E Selina foi pra gente. E ela era a mais velha. É a mais velha. E a gente foi junto. Ela foi assim, ela disse, mas me conta em você. Eu tinha que ir por isso. Ela é muito maternal. Ela é muito maternal. E os caras é doido mesmo. Ela disse, mas me conta mesmo. Ela disse, mas me conta. Aí uma noite, lá, até os poetas de lá, inclusive, os independentes, lá, nas leis, a mídia. Então, receberam a gente e levaram a gente pra ensaio da escola de samba e levaram a Imperatriz e deu um pouco nisso. E Selina foi, eu tava com a garganta de sua matriz, porque eu fui de ônibus, tem um treino, tem um treino, tem um treino, tem um treino, tem um treino. E eu já me conheço de ônibus. E aí, eu fui nunca viajando, eu fui muito viajando. Ah, viajando. E Selina foi, eu tô lá comigo, né? Eu ia tomar de conta de mim lá pra... aí, eu disse, a escola disse, ela disse, você vai tomar a água? Eu acho que a garganta é tradução. tá certo. E você já disseram assim, não dá pra dentro, cachaça e marquinha. Entendeu? E era bacana isso, porque ela não se diferenciava, assim, não se sentia diferente de ninguém. quando ela me recebeu. Ela era muito mais doida. É. Às vezes eu chegava com um montão de poemas, às vezes eu desaparecia, quando eu botava, ah, meu menino pródigo, eu não tinha menino pródigo, meu menino pródigo. E o antes foi que você tá sobre as coisas, pra fazer teatro, pra fazer... Eu não gostava disso. É. E quando eu chegava, ela disse, ah, eu tenho uma cerejinha pra você. É, tá entendendo? É, sempre tinha. Sempre tinha. Você vai ver aquele poema da mesa? Não, eu sei. Não, eu não trouxe ele. Não. Mas é um poema que a gente sempre tentou se tem que fazer a estátua dela, sentada numa mesa. Na beira do rio da parede, ali, perto da ponta cabuna, o cantor do rio do rio. Então a ideia é colocar ela sentada numa mesa, esses estados, os poetas na praça, tem sempre um poeta e um poema, né? E o poema é os amigos chegam e eu ponho a mesa. Venham e colociem. Eu ponho a mesa. Não é? Então ela é exatamente assim, você sabe? É, e, é, tinha umas coisas, Serena, que, às vezes, quando os amigos brigavam, ela chegava quase igual. É. Ela tem estúdio, ela, ela chegava, às vezes, um poeta jovem, maluco, louco, né? Ela dava por cedo, ela, 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 só de um copo. Aí, ela, Samuel, Samuca, então, quando eu levei Samuca para conhecer, ela ficou louca, Samuca, mas ainda era um desesperado, partiu, não encantado. Ela já entrou Samuca. Mas, Samuca era um dia, era um dia, ainda era um livro, um livro. e eu tava no São Isabel, comemorado no livro, e eu, no set de máscara, aqui no hotel do teatro. Aí, chega Samuel, com esse livro meu, todo o jeito rabiscado. Eu me identifico com a sua poesia, eu disse, é poeta, o que são mortos. Aí, pronto, a partida eu levei, e eu conheci esse acerto. Tá? E ela, eu sei, ela era um levar aos outros. Pois é, isso era muito legal, porque os filhos dela já estão crescidos, os velhos já estão nascidos, né? Então, ela construiu uma outra família, a família da poesia. E ela constantemente recebia mesmo, as táctuas, todo mundo. Todo mundo. Então, isso era bacana, né? Ela não diferenciava, entendeu? Nem ela se diferenciava dos outros, nem gostava de diferenciar ninguém. Isso era o lado humano, se a mim, a gente se não apoi, é um vídeo de pop. Eu acho que Pernambuco, ele era verenciar mais e mais e mais. Porque das vozes femininas, coetas, meninas, eu acho que ela é uma das melhores, né? Ela realmente, tinha a coisa, dessa coisa, que o comentário do jornalista, do estudamento, mas da, a própria câmera, a faca, eu acho que é uma cinta de muito, isso é sério. Leandro Miller é forte, mas afagada. É, ela era antes. e ela sempre dizia, pra gente olhar o mundo pelos olhos do outro, pra se colocar, essa coisa de um mundo, sempre procurar, ela sempre via de um modelo diferente, ela procurava sempre, fazer a gente olhar o mundo pelos olhos do outro, pra compreender mais a natureza humana, e ela, 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 como disse, na sala dela, tem muitos parques, e aí tem esse poema dela, eu acho que é muito significativo, como ela, ela percebia as coisas, né? e ela, eu passei no parque, olha sobre tela, diz, Serralto, né? Serralto, não é? Serralto, é, Serralto, é, Serralto. Nada de Apocalipse, é ir no beijo em ossos e soldados, nada é lembrar o abismo que somos, então ela tem a noção da natureza humana, não só da delicadeza do ser humano, mas também de seus abismos, né? Claro, de seus abismos. Então, na verdade, Censé, é, é isso, eu não sei, eu vou falar muito, porque quando o ministro, eu me contava de falar de Censé, eu fiquei doido de Deus, poxa, isso aí serve pra mim, é um anjo, assim, a gente é mais, isso aí serve, meu anjo, isso aí serve, meu anjo, e ela, ela, ela fazia com que a gente se visse íntimo, da polícia, mas ela queria que a gente buscasse a palavra, sem sombra do mundo, sem sombra do mundo, e ela não tinha pena nenhuma, em cortar a vida como era a polícia, porque era ótimo, porque ela era uma mescla, ela não magoava, entendeu? Ela era uma crioula, ela não magoava, ela sabia de ser, ela sempre foi ruim, eu era um sábio, sim, a gente não sabe, um sábio popular, um sábio, e em casa, ela misturava, com os leis, fazia bolos, para toda a dor, a mãe, porque eu tinha que ver, a minha mãe, ela fazia os próprios colares, porque ela não gostava, dos colares convencionais, então ela fazia, de papel machê, e de sementes, pintava, e fazia os colares, ela usava, eu estou com medo, ela usava, ela usava, é isso, não é isso, ela usava, ela usava, umas cáfitas, sempre coloridas, eram as cáfitas, era um caçadinho branco, com cabelo acento, muito vaidosa, muito vaidosa, sempre, e, mas sempre, quando a gente está triste, a gente deve vestir, tudo cedo, então, quando eu chegava lá, eu estava, me gastando vários, tudo isso, tudo isso, tudo isso, tudo isso, tudo isso, naturalmente, tudo isso, muito bom, e está perto, não é, para um deles, você já conheceu, a Álvaro César? É, a gente já falava, eu estudei, no momento, com o nosso filho, com o nosso planeta, e a gente nasceu, ele era, porque ele era, e ele estava, e ele estava, e quando ele falava, ele estava, sempre com toda emoção, mas eu tinha, que não teve tempo, para a gente saber, quem era, ela, além do que eu me fazia, é tão bom, que você, ver o outro lado, o lado do ser humano, a gente fica, ah, são tão consagrados, que às vezes, se tornam muito rápidos, É, então, então, pois é, e aí, a gente tem, um outro olhar, um olhar tão, e um olhar tão bom, que você quer saber mais, você quer ver mais, você quer buscar mais, você quer comprar mais, isso mesmo, porque você, consegue conceber, de outra forma, aquela poetisa, além do, do problema, da pessoa, é, se eu, não sou assim, um aprendiz, poeta, eu tenho muitas séries, também, a, 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 e, 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 vários, poeta, sabe, uma geração, se eu, uma canaleta, de repente, é, deve muito, a, esse, esse, cuidar, do outro, e, essa, de, o jeito dela, ela, tem muito isso, né, é, tem uma moça que trabalha lá, aí, ela, vai voltar, e ela dizia assim, olha, Nesse mundo, ninguém me entende, só vamos acertar. Ninguém me entende, só vamos acertar. Então, ela tinha essa coisa, ela tinha. Realmente, ela era muito, muito preocupada às pessoas. Ela procurava ajudar da maneira que se tornou. Se você tivesse tentuado, preocupado. Tentuado, não poderia dizer, era profissional. Mas ela estava ali pra me dar o apoio, falar do que era vida. Porque a gente, muitas vezes, poderia chegar aqui, eu aprendi muito. Não é verdade. Ela tinha essa coisa muito fantástica. E tinha uma coisa muito bacana. Pelo menos, às vezes, que houve várias números, visitas, que eu tive que fazer acessar a data. Então, acho que era sempre virtual. Algumas pessoas, pelo menos, a Malia da data. Eu nunca encontrei que ela se acertou, assim, triste. Eu acho que quando ela estava triste, ela mergulhava nos poemas. Entendeu? Com as leituras. Com as leituras. Claro que ela vinha ao seu baixo. É, claro. Porque... Mas a hora que você chegasse, ela tirava... Não era. Ela se revigorava. E ela... Chegaram as pessoas. E tinha uma coisa muito bacana. Ela se aprontava pra receber as pessoas. É, e era mais. E era bacana, né? Era bacana aquela coisa... Era um cenário no sofá, assim... Deu espinho em casa, na sala dela. Literalmente em casa, assim. E era uma casa... E era uma sala formal. Era uma sala formal. Porque ele tinha móveis de gente, entendeu? Era formal, sabe? Mas era confortável. E agora, ela não se vestisse com as... As contemporâneas dela, né? Que eram todas senhoras, sabe? Ela se vestia de um jeito mais... Mais solta com as cartas. Ela passava essa leveza, né? Então... Aí eu li citar ao lado dela e um progresso... Leia. Aí eu lia, assim... Aí eu falava assim... Aí ela disse... Leia assim, novo, você quis saber? Não, não é. Agora leia, novo. Esse é o pai, irmão. Minha dasilha, né? Ela disse assim... Aí eu gosto muito. Ela disse assim... É interessante comigo. Ela disse assim... Leia, novo. Eu disse assim... Cara, ela tinha as coisas... Da opção, né? Da opção... Da opção das cores. E lembro muito... Uma mulher até hoje... E ela mostrando como é que está viajando. As nuances do verde. A diversidade por causa de verde. Isso é no mundo. E ela também cantada. E ela disse assim... A mulher era muito histórica. Porque ela gostava de cores, entendeu? É. Porque as senhoras... Porque as senhoras... Então ela tinha... Então... É isso. Era não. É isso. É... Até porque... Esperamos... Esperamos poder comemorar... Muito bem esse ano dela no próximo ano. No próximo ano. No próximo ano. Né? Ela... 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 Eu... É... Quase sempre. É... Porque... Ela buscava a palavra exata. Condensado. É... Condensado. É... E... É... 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 receber o olhar para o homem e ver o ser humano com a fé muita fé é isso é isso